Olá galera, ótima segunda-feira a todos vocês. Grupos do Telegram do canal Gênios aqui que nós acompanhamos começou a mil por hora nesta segunda-feira. Destaque para a E-Solem, uma top promoção. Os leves estão muito comprometidos com o projeto, estão aí atuando de maneira sensacional, obras em andamento lá na universidade. Bom, like no vídeo, se inscrevam no canal Gênios, ativem o sininho de notificações e vocês, claro, vocês que já conhecem a E-Solem, bora lá nos comentários deste vídeo e respondam para mim o que vocês estão achando de tudo que está acontecendo com o projeto e também em relação aos devs estarem assim tão comprometidos com o projeto fazendo de fato acontecer. Então bora deixar a sua opinião porque o canal Gênios gosta de interagir com vocês. Lembrando, ativem o sininho de notificações, já podem fazer isso, porque no nosso próximo conteúdo E-Solem você já recebe seu celular uma notificação para acompanhar tudo em primeira mão aqui no canal Gênios. Galera, olhem só que bacana o Instagram deles aí. Está chegando a quase 6k de membros, de seguidores, olha eu falando holders aqui, chegando aí a quase 6k de seguidores e essa promoção aqui, que eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho, está bombando, sensacional o que eles estão fazendo, tá galera? E as obras estão a todo vapor lá na universidade também. Deixa eu destacar, galera, a minha própria, né? Eu conectei aqui a minha carteira, a minha wallet na PancakeSwap e olha só que bacana os meus tokens E-Solem aí, nós que somos holder, né? Deste projeto, desde o seu start, né? Desde o seu lançamento gráfico na própria Pancake. Lembrando, tá? Que todo o conteúdo aqui do canal Gênios é de caráter informativo, não fazemos aqui nenhum tipo de recomendação, não recomendamos compra ou venda de nenhum ativo, cripto, token, serviço, produto, plataforma. Estamos aqui trazendo informações para quem está conectado e ligado aí, vamos dizer assim, neste universo gigantesco de criptoativos. Então olhem só que bacana, nós estamos aí com o objetivo de chegar a pelo menos 100k de unidades aí deste token, que é muito promissor, né? Tem grandes projeções gráficas na questão interpretativa da minha análise, tá? Isso eu estou falando para mim, mas cada um faz a sua análise e é responsável por ela, ok? Como eu falei para vocês, nosso conteúdo aqui é de caráter informativo. Mas o nosso objetivo é chegar aí a 100k de unidades e nós já estamos aí, né? Passamos da metade do caminho. Bom, vamos continuar acompanhando este projeto e deixa eu mostrar para vocês aqui essa top promoção, promoção holder em dobro. Olha só que legal, eles estão querendo aumentar ainda mais a comunidade, o número de holders. Indique um holder e ganhe a quantidade de token que ele investir. Galera, top demais, tá? Essa promoção. Olha só que legal. indique o investidor e ganhe a mesma quantidade de token que ele investir. O novo holder ganhará 20% a mais ainda, tá? De token em compras acima de 100 USD, tá? E aqui tem algumas regrinhas. Deixa eu falar para vocês. Vejam aí, como eu falei no início do vídeo, Telegram do Canal Gênios bombando. A eSolem, né? A comunidade eSolem aqui no Telegram está com quase 10k de membros. Começou a segunda aí a mil por hora porque vem mais novidades por aí, né? Além da construção, além da promoção, os devs estão comprometidos e vão trazer mais novidades nos próximos dias, tá? Olha só que legal. A carteira do holder, né? Vamos colocar as regrinhas aqui para a gente estar fechando a explicação dessa promoção. A carteira do holder indicado precisa ser nova, tá? Ou seja, é o que eu falei mesmo. Eles querem, de fato, trazer mais pessoas para a comunidade, mais holders para o projeto, tá? Então, precisa ser uma carteira nova. A pessoa que indicar precisa ter eSolem na carteira, ou seja, eu só posso trazer um novo holder para eSolem se eu já for um holder. No meu caso, sim. Canal Gênios, como eu mostrei para vocês, nós somos holder do projeto, né? Vamos lá. O novo holder precisa permanecer com os tokens até o final da distribuição. Precisa estar no grupo do Telegram, que é esse que eu coloquei o link na descrição para vocês entrarem aqui gratuitamente, acompanharem todas as informações. Precisa seguir também o perfil no Twitter e no Instagram, tá, galera? E aí, o que acontece? Precisa enviar também a hash da transação. Está aqui todos os detalhes. Podem entrar aqui porque os desenvolvedores, galera, eSolem estão presentes aqui no grupo, juntamente com uma equipe de suporte, tirando todas as dúvidas da galera. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Vamos continuar, né, monitorando tudo que está acontecendo neste projetaço aí voltado, né, galera? Olha só, aqui está o exemplo, né? São pontos de recarga de veículos elétricos voltados aí para uma energia, né, de maneira sustentável, um mundo sustentável. A eSolem vem dando o que falar já há alguns meses, positivamente falando, nas redes sociais. Então, o Canal Gênios, que acompanha desde o lançamento do projeto, vai continuar monitorando tudo e qualquer novidade, nós vamos trazer aqui mais informações para vocês. Galera, eu vou ficando por aqui. Ótima semana a todos vocês. Grande abraço a todos que acompanham o canal e até o nosso próximo conteúdo eSolem aqui no Canal Gênios.